E a segunda, que eu quero fazer uma provocação aqui também para a gente aprofundar, talvez, por que o PCO tem sido atacado por essa imprensa brasileira, por imprensa golpista brasileira? Não só no caso do Talibã, tem outros casos aí que o Vasco colocou, a questão do próprio Roberto Jefferson essa semana também, né, porque o PCO, companheiros Vasco, Natália e companheiros que estão assistindo, o PCO e o Lula são os últimos obstáculos que existem no Brasil para a implementação da frente ampla, não tem mais obstáculo, se você tirar o PCO da jogada e tirar o Lula, a frente ampla vai sair vencedora, a frente com a direita vai sair vencedora, eles vão conseguir fazer essa manobra que eles estão tentando, que é tirar o Lula da jogada, tirar o Bolsonaro e colocar um governo tipo o Fernando Henrique Cardoso no Brasil. Quais são os únicos dois obstáculos que restam no Brasil a essa política? O PCO e o Lula, né, porque o Lula ninguém quer, a direita não quer o Lula, né, e o PCO é o único partido que tem, que tem denunciado essas manobras da frente ampla, porque os outros partidos estão já com um pé na frente ampla, o PSOL, esses outros partidos de esquerda que são um puxadinho do PSOL, que nem o PCB, o P, esses aí já são, estão praticamente na coordenação de campanha do Dória, né, é o que a gente tem a impressão é isso, né, então eu vejo que as motivações desses ataques, são essas, né, eles perceberam que o PCO vai incomodar, que é um, tem sido um obstáculo e que esse obstáculo vai continuar, né, então é preciso calar o PCO, né, essa é a, é o apelo, inclusive o Jones Manuel, pra encerrar aqui, né, essa primeira fala, o Jones Manuel essa semana fez um, um apelo muito interessante, ele disse que os canais de esquerda, os canais progressistas, tipo o 247 e DCM, aos quais o Rui Costa Pimenta participa semanalmente, esses canais deveriam cancelar o PCO, o PCO, essa é a opinião, né, deste youtuber aí, pequeno burguês, né, o Jones Manuel, ou seja, justamente é isso, né, o PCO é um obstáculo pra todas essas, essas pessoas aí, né, essas organizações, enfim, e principalmente pra direita, né. É, é opinião, na verdade, da burguesia qual o boneco de ventríloco, os vários bonecos de ventríloco dela, né, como é o caso do Jones Manuel, reproduz, né, isso daí, logicamente, que é uma coisa que serve à burguesia e não à esquerda, né, por que que interessaria ao Jones Manuel, ao PCB, né, aos grupos de esquerda, censurar o PCO dos canais de esquerda, né, sendo que eles também são de esquerda, interessa isso daí à direita e à burguesia, logicamente, justamente pra, pra que essa campanha, pra que o presidente Lula seja reeleito novamente presidente do país, né, sendo o PCO o partido que mais mobiliza pra isso, pra, isso daí é um ataque direto à candidatura do Lula, né, um ataque direto também à mobilização popular, né, à organização dos trabalhadores e de todos os oprimidos. Então, vamos lá, vamos lá.